No vídeo de hoje daremos continuidade à nossa minissérie sobre reverb. No vídeo anterior nós falamos sobre o que é reverb e quais os tipos de reverb e hoje eu vou te ensinar como utilizar os parâmetros de um reverb, como configurar o seu reverb, para que serve cada um daqueles botõezinhos no plugin de reverb e como você vai utilizar eles. Vamos lá? Vem comigo que eu te mostro. E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical. Você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música de forma didática e direta ao ponto para você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções no seu home studio. E hoje continuaremos a nossa minissérie sobre reverb, onde eu vou mostrar para você como utilizar o plugin de reverb. Eu sei que tem um monte de botões com um monte de nome esquisito e nós vamos desmistificar, nós vamos falar sobre cada um deles e eu vou mostrar na prática como se configurar um reverb. Se você perdeu o primeiro vídeo da série, onde eu falo sobre o que é reverb e quais os tipos de reverb, o vídeo está passando aqui no card aqui na tela, volta lá, assiste e depois vem para cá para esse vídeo para a gente continuar essa série aí. Mas se você já assistiu ao primeiro vídeo, gostou e está dando continuidade à série, já peço então para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, então para você continuar essa série, ativa o sininho, que aí sempre que sair um vídeo novo, você vai receber a notificação aí no seu celular para não perder nenhum conteúdo. Agora, bora para a tela do computador, eu já estou com o plugin de reverb aberto lá e vou explicar para você como funciona cada parâmetro, cada botãozinho daqueles, para poder a gente configurar o reverb da maneira correta. Bora lá. Bom, eu estou com um audio reverb aqui, que é o reverb que eu utilizei no vídeo anterior para explicar para vocês sobre os parâmetros aqui, sobre cada uma dessas configurações. E essas configurações, elas valem para a grande maioria dos reverbs. Alguns vão ter menos botões, outros vão ter outros botões, porém esses aqui são os botões padrão, tá? Com eles aqui você já vai entender como funciona um reverb e como configurar esse reverb da maneira correta. A primeira coisa que você precisa saber é a função type, né? Type quer dizer tipo, ou seja, qual tipo de reverb você quer. Se você quer um reverb hall, se você quer um reverb room, se você quer um reverb plate, enfim, não importa qual que você queira, o type quer dizer o tipo de reverb. No caso aqui nós temos algumas configurações, né, de reverb. Vou colocar aqui, por exemplo, num hall, tá? Além do type, né, do tipo, nós temos o botão size, que quer dizer, ou aqui no caso o room size, que quer dizer o tamanho da sala, tá? O tamanho da sala ou a profundidade do espaço, né? Que você quer simular, vamos dizer assim. Então, quanto maior o room size, maior seria o tamanho da sala que você tá simulando. Então, vamos lá. Vou colocar pra tocar aqui e vou aumentar o tamanho pra você ter uma noção, olha. Agora eu vou botar bem pequenininho aqui pra você ver a diferença que faz, olha. Que no meu coração... Ele diminui, obviamente, o tamanho do espaço. Além do room size, um outro botão muito importante de se configurar é o decay ou decay time. O decay, ele nada mais é do que um botão onde você indica o tempo que as reflexões do reverb vão levar pra parar de suar. Ou seja, quanto maior o tempo do decay aqui, mais tempo o reverb vai levar suando, né? Quanto menor o tempo do decay, menos tempo o reverb vai levar suando. Então, vamos lá. Vamos deixar o decay aqui onde tava, em 1,90. E vamos aumentar gradativamente pra vocês sentindo a diferença, olha só. Que no meu coração... Vou aumentar o decay. Tá vendo o tempo que ele leva pra terminar? Leva 11 segundos pro reverb finalizar. Então, aqui, você configura os segundos e milissegundos. Quanto tempo você quer que o reverb soe, tá? Temos também o botão que é o pré-delay. O pré-delay é a distância ou o tempo entre a fonte do som inicial e as primeiras reflexões. Ou seja, quanto tempo vai levar pro reverb começar após você falar alguma coisa. Vamos supor, se eu falar A, o reverb pode levar um segundo fazer A. A, ou pode ser imediato, A, ou pode ser imediato, A, direto quando eu falar o reverb já acontecer. Então, o pré-delay é quantos milissegundos vai levar pro reverb começar. Por exemplo, vou deixar aqui bem pequenininho o pré-delay. Você vai reparar que ele vai começar quase que de imediato, olha. Agora eu vou aumentar o pré-delay e você vai ver que ele vai demorar a acontecer, olha. Que no meu coração... Tá vendo? Tem um pequeno atraso. Ou seja, o pré-delay, ele funciona dessa forma, tá? Com ele você ajusta quanto tempo vai levar pro reverb começar a funcionar. Tem também aqui um botão muito importante que é o diffusion. Diffusion ou difusão é conhecida como a forma, ou seja, ele representa a complexidade do espaço, tá? Se é um espaço de superfície reta, se é um espaço com mais... Como a caverna, por exemplo, que tem várias... Que não é um espaço retinho, né? Então, essa difusão, ela faz com que a sua reverberação tenha ecos diferentes, ecos distintos, ou que todos os ecos dela sejam iguais. Ela muda a densidade da quantidade de reverberações. Tudo isso, tá? Então, você tem aqui, ó. Se eu diminuir a difusão, olha o que vai acontecer. Que no meu coração... Ele tem um reverbzinho um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Mais leve, vamos dizer assim. Agora, quando você aumenta a difusão, ora, esse reverb, ele soa mais alto, ora, ele soa mais baixo, Ora, ele soa mais agudo, ora, ele soa mais grave. Olha só. Que no meu coração... Entendeu? Ele tem essas variações, essas pequenas variações. Alguns reverbs, eles têm aqui um ganho de grave e de agudo. Alguns outros de grave, de médio e de agudo. Isso pra você fazer uma equalização no reverb. Retirando as frequências graves, caso te incomodem. Retirando as agudas, caso te incomodem. E por aí vai. E aqui você também tem um shelf, né? Que é o contrário, né? Que você pode dar um boost somente em algumas regiões, diminuir outras regiões e por aí vai. E por fim você tem aqui, ó. De um lado você tem o dry e do outro você tem o wet, que é seco e o molhado. É basicamente isso mesmo. Você consegue escolher o quanto você quer do som principal em relação ao quanto você quer do som do reverb. Pra você ter um controle de volume das duas coisas, tá? Em alguns casos, nesse caso aqui você tem separadamente o dry e o wet. Mas tem casos em que esse botão, ele se chama mix. E aí você coloca o quanto de mix, né? Quanto mais você quer de mix, mais você tem de reverb. Quanto menos você quer de mix, mais você tem da voz ou do som original. Então esses são basicamente os parâmetros principais de um reverb. Em alguns casos, como aqui, ó. Você tem também o width, que ele é o quanto você quer de largura, tá? Do reverb. Se você quer um som bem largo, estéreo. Ou se você quer um som mais mono, né? Mais central. Então não é todo reverb que tem isso. Esse audio reverb é bem completo. Então ele tem isso, mas tem alguns reverbs que não tem. Então é mais um botão aqui extra que eu tô falando com você. Espero que tenha ficado bem esclarecido tudo isso. E agora que você já sabe pra que funciona cada um dos botões, você pode fazer as suas configurações de acordo com o seu gosto. E aí, gostou desse vídeo? Gostou desse segundo vídeo da nossa série sobre reverbs? Aprendeu a utilizar cada um dos parâmetros? Deixa aqui nos comentários se você já conhecia todos esses parâmetros, se você ia no achismo, se você saía mexendo lá até ficar bom sem entender, ou se você já entendia. Enfim, a sua opinião é muito importante pra que eu possa continuar trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, então ativa o sininho. Não esquece de marcar a opção Todas as Notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal Grave Você Mesmo. Se você já é inscrito no canal e não tá recebendo as notificações, faça parte do nosso grupo no Telegram. Eu também envio todo o conteúdo do canal pra lá, além de trocar uma ideia com os inscritos aqui do canal. A gente bate um papo muito bacana por lá também. O link do grupo tá aqui na descrição. E se você gosta do nosso canal, quer colaborar com esse canal pra gente continuar crescendo aqui no YouTube, então torne-se membro do canal por apenas R$6,99. Você ajuda esse canal a continuar crescendo e recebe benefícios exclusivos, como lives exclusivas, grupo exclusivo comigo no WhatsApp, pra gente trocar informações, eu ouço as suas mixagens. Enfim, bata um papo com a galera, é uma interação total 24 horas por dia comigo. E além de muitos outros benefícios que somente quem é membro possui, beleza? Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!